Oi? Meu coordenador quer falar com você. Ah, claro! É o William, né? Pode falar. A Ronda do Consumidor está na cidade de Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Ao meu lado está a Letícia Caroline e o Matheus Martins. Ambos são telespectadores da Ronda do Consumidor, sabem do seu direito, justamente por isso, ao terem o seu direito de consumidor violado, procuraram a equipe da Ronda do Consumidor. Por quê? A Letícia contratou os serviços do curso Destaque, que é um curso aqui em Igarapé, que oferece, inclusive, o curso de supletivo. Quem não concluiu o ensino médio regular, pode contratar o supletivo aqui para a conclusão do ensino médio. Isso se deu em 26 do 4, a contratação. E a previsão de conclusão seria em seis meses. A Letícia, então, concluiu em 29 do 11 de 2022. Falaram para você, Letícia, que esse curso teria, então, certificação, né? Você teria o certificado. Dentro de seis meses, quatro meses após a entrega dos documentos. Certo. Então, o pessoal mandaram um áudio para a Letícia e para os outros alunos, com todos os documentos que seriam necessários para a emissão do certificado de conclusão. A Letícia mandou esses documentos. A partir daí, teria 120 dias para o certificado estar em mãos. E aí? Você fez isso no dia 24 de janeiro, né? Que você mandou os documentos. Já mandaram o certificado? Não. O que tem falado para você? Ah, semana que vem a gente manda. Ah, a unidade certificadora ficou de mandar o certificado. Vamos corrigir algumas falhas. Sempre é uma desculpa diferente. Entendi. E aí, Matheus, vocês estavam me dizendo que isso tem atrapalhado até no outro curso que a Letícia está fazendo, né? Vamos esperar o caminhão subir, aí a gente termina de falar. Tá bom. Tudo bem? Vamos embora. Matheus, a Letícia, você tinha dito que ela se matriculou num curso superior, não é isso? Isso. Ela está fazendo o curso superior, né? A faculdade, na norma de logística. E na faculdade ela precisa de certificado em conclusão do ensino médio. Só que o curso não disponibilizou para ela. Eu consegui lá conversando com o pessoal da faculdade até o meio do ano, até agora, juizu, para poder estar conseguindo entregar o certificado para eles. Só que não tem como, porque não tem o certificado. Perfeito. Percebem o prejuízo que pode ser gerado à aluna, à consumidora, se esse certificado não lhe for entregue? Então nós vamos até a Destaque, curso Destaque, que fica em Garapé, para ouvir deles o que eles têm a dizer. Acompanhe mais um caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando ao curso Destaque, Supletivo e Preparatórios. Vamos ver quem pode nos atender. Vamos lá, Letícia. Muita escada, né? Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos à Ronda do Consumidor. Tenho um problema de prestação de serviço. Quem pode conversar comigo? Pois não. Obrigado. Olá. Oi, tudo bem? Boa tarde. Como é o nome da senhora? Márcia. Márcia, eu sou o Bem Mendes, da Ronda do Consumidor. Aqui está a Letícia, que é aluna de vocês. A senhora está ciente da situação da Letícia? O que está acontecendo? Márcia. Então, a gente está aguardando a chegada do certificado dela, tá? Eu vou te pedir a gentileza. Eu vou entrar em contato com o meu coordenador para conversar com você. Pois não. Tá bom? Ok, tá. Oi, Lúcia. Claro, obrigado. Obrigado. Não, pode ficar tranquila. Você já tinha conversado com a Márcia antes? Já, segunda vez. Ah, tá. Ela que mandou aqueles áudios para você, né? Não, está tudo bem. Ah, tá. Obrigado. O certificado é importante também, senão ela pode perder a bolsa dela. Verdade. É bolsista no curso que está fazendo agora. E se não entregar o certificado, eles vão trancar a matrícula e ela perde a bolsa. Não é isso? Exatamente. O mais rápido possível. O mais rápido possível. A gente precisa apresentar ela para poder, senão ela perde a bolsa. Perfeito. Ótimo. Vamos conversar com o coordenador para eu ver se ele tem uma solução para a gente. Obrigado. Como é o nome dele? William. William. Tá, com licença. Vou colocar no vivo, eu acho que você escuta também. Boa tarde, William. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem. Isso é bem-vindos da Ronda do Consumidor. Eu estou com a aluna Letícia Carolina aqui comigo. Certo. O senhor está ciente... Prazer, meu. Prazer, meu. O senhor está ciente da situação dela, senhor William? Olha, o caso dela deve ser um dos casos que a gente tem hoje, porque, infelizmente, o que aconteceu foi que houve um erro lá no pessoal do conselho e os diplomas deles atrasaram, sabe? Entendi. Eu estou até em contato com eles hoje, a previsão de postagem, agora a gente está pronto já. Sim. Na verdade, a gente está esperando a postagem e a chegada. A gente até contratou a postagem SEDEX para andar rápido, são 48 horas úteis. Então, eles estão falando conosco já desde quinta-feira passada que estava faltando só um visto e agora, hoje, falando com ele, ele disse que postará hoje. Então, como eu estou falando com o pessoal, que já entrou em contato conosco, provavelmente ela não está ciente porque ela não chegou a falar comigo. o prazo para que, segundo o cronograma deles, é que chega até sexta-feira. Eu estou falando até segunda para não atrasar, entendeu? Entendi. Porque a gente contratou o prazo do SEDEX. Então, ele falou que é posta hoje e, sendo o SEDEX, já está contratado até sexta-feira, se postar hoje. Até sexta-feira, ele está aí. Então, a gente tem que pegar esse documento, conferir. Então, a gente está dando o prazo até segunda para a entrega dele. Pois não, senhor William. É porque a senhora Letícia, ela já está matriculada em uma faculdade e lá eles aceitaram a situação atípica dela com a promessa de que entregaria esse certificado até agora, o mês de julho, no máximo. E aí, se ela não entrega lá, ela vai ter o trancamento da matrícula e, consequentemente, vai perder a bolsa de estudos que ela... Ah, não, mas com certeza ela vai entregar, tá? A gente está com alguns casos. Sim, já tivemos... As faculdades, a gente está aceitando o pessoal sem apresentar a certificação, né? Uma coisa assim que é meio anormal, mas a gente tem vários, eu não sei se falar quantos, são N casos de pessoas que, assim como ela, ingressaram em curso técnico, né, com declaração. Por que eles fazem isso? Provavelmente, ela emitiu uma declaração para eles. Então, eles constataram lá que trata-se de um processo certinho, bonitinho. Então, eles aceitam a pessoa, uma vez que é comprovado via declaração, de que o processo dela é um processo legalizado. Sim, não, sim, certamente. Agora, o que acontece? Agora, com certeza absoluta, pode dar a ela certeza. Até julho, até, vamos falar na segunda-feira aí. Certo, segunda-feira se consegue aguardar. Mas vamos falar que esse mês, com certeza, ela recela, entregará. Tá ok, então, seu William, a gente vai aguardar até... Ela vem conosco, supletivo, né? Oi? Isso. Ah, ela... Isso, foi supletivo, exatamente. Ok. Então, a gente aguarda até segunda-feira, para a gente reportar também as pessoas que estão acompanhando esse caso, combinando? Sim, claro. Com certeza absoluta. Eu fui professor dela, papai, até meu telefone para cá, ela já fala diretamente comigo. Ah, pois não. Ok. E a gente vai fazendo essa mediação também. Tá ok, então. Obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado, senhora Marcia. Então, segunda-feira, ela pode vir aqui mesmo e receber o certificado. Assim que chegar, eu já entro em contato com ela. Combinado. O telefone, você tem do William? Tem, tem. Tem? Tá ok, obrigado. De nada. Obrigado. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho ali, Letícia. Segunda-feira, então, te atende. Sim. Se estiver entregue, né? Se levar lá para a faculdade, né? Vamos esperar um pouquinho, gente, que tem um apitozinho aqui. Vai atrapalhar você de ouvido. Para cá? É importante a gente destacar. Não vai para a rua, não, querida. Fica aqui, ó. Fica ali, ó. Se eu espero, a gente se ajusta. Tá? Isso. Pode ficar parado aí. Pode ficar parado. Não, não. Você pode? Posso falar? Posso falar? Pode. Tá. É importante a gente destacar aqui que a Letícia, ela vem de constantes promessas, né? Vários áudios. Oi, tá bom? Então, vários áudios falando, ah, semana que vem, ah, segunda-feira e tal. Então, é o que nos traz aqui, né? Vir com ela, porque o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor é o que ampara também essa consumidora. E o que nós dissemos lá em cima? Agora, para ela, não é nem interessante um ressarcimento, por exemplo. Falar assim, ah, não cumpriram a oferta, né? Que é o artigo 35, então vai fazer o ressarcimento. Não é interessante, por quê? Porque se fizerem o ressarcimento do valor pago e não emitirem o certificado, consequentemente, ela teria um prejuízo na sua graduação. Não é isso? Então, hoje, o que a Destaque precisa de fazer é entregar o certificado. Vamos confiar nesta última promessa aí de segunda-feira. A gente vai acompanhando com vocês. Tá tudo certo? Vale ressaltar também que quando ela tenta entrar em contato com eles, de um tempo para cá, ela não consegue. É? O que acontece? Tipo, ela liga do telefone dela normal, do número dela. Não atendem mais. Só quando ela liga de outro número, que ela atende o telefone dela. Perfeito. Então, a partir de agora, com a Ronda do Consumidor acompanhando, eu espero que não precise nem que a Letícia entre mais em contato. Segunda-feira, o certificado estará em mãos dela. É o que a gente, nas mãos dela, é o que a gente acredita. Se não tiver, o caminho... Só um minuto, o caminhão está passando aí. Escolhemos a rua mais barulhenta de Garapé. O trânsito dos caminhões. Tem mais um vir no ar. A gente aguarda. Meu coordenador quer falar com você. Ah, claro. É o William, né? Pode falar. Quer falar com você. Oi, William. Não, Letícia. Isso, a Ht é minha mãe. Beleza. Ô, Letícia, deixa eu te falar. É, porque é o seguinte, eu preciso te dar uma explicação aqui, senhor. Porque eu não sei se você ouviu a ligação do tabuom bem aí, né? O que acontece é que a gente está hoje, né? A gente, primeiramente, sente muito a demora aí. O outro transtorno, né, que está sendo a entrega. É uma situação ímpar que aconteceu conosco, né? Essa vez. Em toda a nossa história. É a primeira vez que ocorreu esse atraso, tá? É uma história realmente ímpar. E a gente pede desculpa pra você, primeiramente, né? Segundo, sua mãe estuda conosco, você estuda com a gente também. Você sabe que a gente é uma inscrição séria. Pode ficar tranquila, porque com certeza absoluta, nesse mês de junho, você vai estar apresentando, se você ficar lá, viu? Pode ficar sossegado, tá bom? Eu te garanto isso, é com o meu telefone. Ontem, inclusive, sua mãe estava aí, eu até conversei com ela. Mas, tem com o meu telefone aí pra você falar comigo, porque aí eu te falo direto, porque qualquer uma das minhas que você solicita a informação, elas vão ter que me ligar primeiro, para pegar a informação, porque eu sou reportado, por essa coisa, por esse trâmite, entendeu? Com o pessoal do motel. Então, você fala comigo, diretamente, aí você não precisa que o pessoal se ligue, tá aí, ó. É, por essa informação, eu não lhe vejo aí como agora. Por exemplo, eu tô no médico, eu acabei de estacionar pra atender vocês aí. Você que eu não consigo acender no momento, aí você fica pendente, entendeu? Olha pra mim no WhatsApp, ou liga, fica à vontade, tá? Porque, ainda que demore um pouco, por exemplo, se eu estiver exigindo, se eu estiver dando aula, enfim, assim que possível, eu te responderei, você não ficará bem a resposta, em resposta alguma, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Pega o meu número, então, hein? Eu vou pedir o seu número pra Márcia? Ah, não, pode pegar o meu número. Eu vou chamar aqui, viu? Tá bom, obrigada. Deseja eu falar com a Márcia, por favor. Obrigado. Vamos, é, encerrar então aqui. O que eu tava dizendo, é que o artigo 35, né, faz a menção ao ressarcimento, mas não é interessante pra consumidora, esse ressarcimento de valor. É interessante o cumprimento da obrigação, entrega de certificado. Se não entregarem, até segunda-feira, que a gente acredita que vai ser entregue, o caminho é o caminho da judicialização. É uma ação de entregar a coisa certa, e aí o Departamento Jurídico do Portal BTN, da Ronda do Consumidor, aliás, o Departamento Jurídico da Ronda do Consumidor, através do Dr. Breno, assistirá a Letícia. Combinado sim? Combinado. Parece que dessa vez sai, né? Nossa, agora acho que vai. Vieram até aqui, trazer o telefone pra você, pra conversar. Confiante, Matheus? Confiante. Também vale ressaltar uma coisa, pra deixar bem claro aqui, que a gente não quer manchar a reputação. Já mais. O curso é muito bom, vai oferecer vários tipos de curso ali, inclusive já foi aluno de lá também. Sim. Então, realmente, o ensino ali não tem nada a reclamar. Muito bom. É o defeito da prestação de serviço, claro. É o defeito da prestação de serviço, claro. É a relação com a gente, mas... Sem dúvida. Com certeza vai dar certo. Fique tranquilo. E a Ronda do Consumidor, ela nunca consegue queimar ou manchar a reputação de empresa séria nenhuma. Porque não é esse o propósito. E se a empresa tiver a postura adequada de respeitar o consumidor e respeitar a lei do consumidor, está tudo certo. Então, espero que a Destaque entregue na segunda-feira e a gente reporta a vocês. Alguma dúvida? Não, não. Tranquilamente? De Igarapé, Minas Gerais, bem-vindos para a Ronda do Consumidor. Pemíшейs. Para a Ronda do Consumidor, Upheld-a-vindos para a Ronda do Consumidor. Para a Ronda do Consumidor.